Música Quatro pontinhos e depois um curativo Ele ficou agressivo e começou a gritar Quero por passar, passar e lutar Eu não torno intenção E se não tiver por passar e lutar Eu não deixo por a mão Eu quero por passar, passar e lutar Eu não torno intenção E se não tiver por passar e lutar Eu não deixo por a mão É São José Júnior! Se o doutor mantém a calma de mim Só vai doer um pouquinho Você pode confiar Porque isso vai procurar devagar e aplicar Remédio no seu saio, nem clamar Pode parar ou não? Ai, seu amor! Eu não tiro a mão do meu pé Isso é problema meu Não quero iodo, nem mercurio, nem colar E um pouquinho só com o baque do meu saio Tudo eu quero por passar, passar e lutar Eu não torno intenção E se não tiver por passar e lutar Eu não deixo por a mão Eu quero por passar, passar e lutar Eu não torno intenção E se não tiver por passar, passar e lutar Eu não deixo por a mão 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 Eu pensei que era algum remédio pra chulé Sabe por quê? Porque eu tenho um primo Que ele tem um chulé Mais juro do que você não imagina E o pior é que agora ele acha que ele tira o tênis Fica aquele chulé Ele fica chamando a atenção de todo mundo Você acha massa, né? Agora vê se pode E não gosta de tomar banho E não gosta de tomar banho É verdade Viu, Diego? Falei pra todo mundo Qual o telefone pra chulé? É 0192 554899 0192 554899 Outro dia eu fiquei tão feliz Sabe por quê? Falaram pra mim que eu parecia com você Ou melhor, que você parece com eu, né? Eu falei, imagina se eu sou bonita daquele jeito Boa sorte Um beijão pra todos Tchau Tchau